Às vezes nos deparamos com certos tipos de situações que é difícil de acreditar que um ser humano chegue a esse nível intelectual, ou seria de ignorância. Você conhecerá neste vídeo um homem que tentou matar um cachorrinho de fome para se vingar de sua ex-mulher. Ainda não é inscrito no canal? Se inscreva agora mesmo, basta clicar no botão inscrever-se. É totalmente gratuito e você estará fazendo parte dessa imensa comunidade. E não se esqueça de deixar seu like. Um norte-americano manteve um cachorro da raça husk siberiano preso a uma corrente e sem comida por quase dois anos. A motivação por trás da atividade cruel era a de se vingar da ex-mulher, que tinha ganhado o cachorro de presente tempos antes. O cãozinho foi encontrado por ativistas do Pet Angels Rescue of Oklahoma. No momento, ele era apenas um saco de ossos e pelos. Por sorte, ele pôde ser salvo. Os ativistas ficaram impressionados com a força do cachorro. Mesmo preso e sem comer por tanto tempo, ele não teve medo e se colocou sobre as quatro patas para amarrar a guia. Chegando no abrigo, ele recebeu atendimento veterinário, passou por uma limpeza e foi alimentado. O cachorro também recebeu o nome dos seus salvadores e passou a se chamar Fine. O cão se recuperou de forma impressionante depois de receber cuidados e amor. Quando foi resgatado, pesava apenas 18 quilos. Depois de tudo, já estava com quase 40 quilos. Mais tarde, Fine teve seu merecido final feliz. Ele foi adotado por uma família que também o recebeu com muito amor. Mesmo depois de passar por maus tratos, o cãozinho se revelou um companheiro muito amoroso e gentil, que adora brincar e correr pelo quintal. Música